A gente veio conhecer a propriedade da família Bento, que é um exemplo de sustentabilidade na produção dos robustos amazônicos. Mas você vê que está saudável os pés, você vê que parece que a planta está feliz. É o nosso crime, que também é um crime muito bom. Como é que é para vocês ser um exemplo de sustentabilidade, vocês venceram duas vezes o prêmio de produtor mais sustentável aqui da região das matas de Rondônia? A gente tem os manejos da escultura, tem os manejos de cuidar do meio ambiente, porque a gente não é agressivo, essa parte que a gente precisa do meio ambiente, que a gente precisa mostrar para as famílias futuras, para os netos e bisnetos que vêm por aí afora, mostrar como a geração precisa se andar. A gente tem a APP, também é lugar que passa... Que é a área de preservação permanente. Preservação permanente, que as beiras dos rios a gente tem, tudo preservado, porque a gente precisa manter as águas, sem água a gente não consegue viver nesse mundo. Então é isso que a gente sempre está mostrando para a população, que isso realmente é obrigação a nós fazer. E como é que é para você estar fazendo tudo isso, plantando café e outras coisas no meio da floresta amazônica? É uma responsabilidade a mais saber que você está no meio da maior floresta do mundo aqui? É o peso, né? É o peso que a gente sente nos ombros, e isso aí é o peso que todos nós temos que sentir. A satisfação, vamos dizer assim, do produtor, ele está no meio da plantação, no meio da agricultura, porque ele provado o fruto daquilo que ele plantou, e ter toda a vegetação de volta, ver os animais de volta aqui, isso aí é uma coisa importante para todo mundo, principalmente para mim, eu acho isso muito fantástico. Mas o que você mudou para chegar a vencer, ano passado, o concurso de qualidade aqui da região? A gente fez toda a expectativa de apanhar um café bem maduro, cereja, ele já de 90% acima, maduro, e a gente fez a lavagem nele, ficou muito bacana, e a gente fez, secou, levou para a estufa, secou, ficou aí que deu uma excelente qualidade, e esse ano a gente fez das mesmas formas de novo, com a outra melhoria diferente, para melhorar cada vez mais, sempre a gente tem que fazer a gente aperfeiçoar. E aí quando você ganhou o concurso de sustentabilidade que você ganhou o lavador, não foi? Te ajudou? Muito! O produtor, que ele tem um café, que quer fazer uma qualidade, ele precisa adquirir uma máquina daquela, porque é uma coisa que facilita muito a sua mão de obra, e ali a gente consegue tirar todo o café que a gente chama boia, separar já bastante dos defeitos que tem, que você não precisa catar na mão, a máquina já consegue separar isso aí, e ali já favoreceu para você, porque a quantia de água que ela trabalha, se fosse você trabalhar manual, você gastaria talvez uma quantia de hora muito a mais, e como na máquina, você consegue contribuir com mais rapidez, e com mais qualidade também, na lavagem, foi uma coisa assim que a gente nem esperava, foi um teste que a gente fez esse ano, que foi o primeiro ano que a gente trabalha com ela, e a gente ficou surpreso com aquele negócio lá, e muito fácil, uma coisa muito fantástica. E agora, você já está de olho em outra máquina, né? Isso, porque a gente precisa aperfeiçoar, né, desenvolver, porque a gente não pode ficar estacionado, precisa desenvolver. Você está de olho em qual agora? A próxima? É. A espoupadeira, né? A espoupadeira. E o que o café representa para você? O café da minha vida representa, vamos dizer assim, quase tudo, vamos falar tudo, não porque a primeira é Deus, mas ele representa tudo para a gente, sustento familiar, sustento do dia a dia, e também, vamos dizer assim, de volta para a sociedade também, envolver também nesse grupo. É o que a gente precisa, e o mundo precisa também ver isso aí. Para mim, é uma satisfação. O que o seu pai passou para você, que você vai passar para os seus filhos, assim, de valores? Uma boa educação e, por exemplo, cuidar do meio ambiente, não só para nós no momento, mas que serve para variação, né, para filhos, netos, bisnetos, e para o futuro, né? Para o futuro. Para o futuro, né? O futuro está aqui nessa mesa, então, né? Vou botar mais um cafezinho desse aqui. Esse aqui é um robusto, fermentado, que vai para o concurso desse ano. Então estou na torcida. E estão me esperando. Vocês merecem um brinde aqui. Opa! Bora! A família campeã da categoria sustentabilidade é extremamente dedicada e caprichosa. É uma propriedade modelo, em que eles fazem tudo certinho mesmo, cuidado em cada ponto, em cada detalhe, não é? Até eu ter um pouco emocionada, porque é um trabalho de família. Vou falar logo, vou falar logo. Eu sou tricampeão de sustentabilidade em Londônia. Se você tem um irmão, vem para cá, família Bento. Vem a família Bento. Vem a família Bento. Vem o 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 Bento.